Bom dia meus amigos, aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Há uma frase bastante veiculada, mas cuja autoria parece desconhecida, que diz assim Há aproximadamente 14 anos, escutei essa poderosa afirmação pela primeira vez durante o comentário de um evangelizador na Juventude Espírita Ninarueira, em Salvador. Recordo-me de pensar durante dias sobre aquelas palavras e buscar formas práticas de exemplificar os ensinamentos que falavam com tanta força ao meu coração. Nesse período, sem que ninguém soubesse, resolvi fazer uma experiência radical. Passei dias e dias buscando pequenas oportunidades de literalmente arrastar pelo exemplo. Desde o bom dia bem-humorado ao motorista do ônibus às 5h30 da manhã, até pequenos gestos de gentileza a ilustres desconhecidos. A empolgação foi tamanha que cheguei a dar todo o pouco dinheiro que tinha na carteira e fiquei sem o transporte para voltar para casa. Não foi fácil, afinal de contas, em nossa etapa evolutiva, fazer o bem o tempo inteiro não é algo tão natural e espontâneo ainda. Mas o fato é que no decorrer daqueles dias, em que de forma consciente escolhia dar ao máximo minha melhor parte, uma sensação muito poderosa me acompanhou. Na época, não sabia explicar o que se passava, apenas percebia um riso solto sem motivo aparente, um quentinho no coração, uma sensação de poder e proteção e a vontade de fazer mais e mais. Hoje, sei melhor do que se trata. Era o sentimento de conexão com Deus e de pertencimento profundo a algo muito maior. Toda essa lembrança voltou à minha mente após a leitura do capítulo A Força do Exemplo, contido no livro A Luz do Consolador, No qual Ivone Pereira, comenta sobre o potencial que tem um coração realmente tocado pelo Evangelho, de fazer a diferença nos ambientes em que se encontra. Não por incluir o nome de Jesus em todas as suas frases, mas por seu esforço em caminhar na vida, seguindo os passos do Mestre Galileu. Diz Ivone, o Espírita sincero, que compreendeu e assimilou a essência da doutrina que professa, o Espírita que, assimilando essa essência, reconheceu que precisa reformar-se, operando em si mesmo uma ressurreição de valores morais, renovando o próprio caráter, os hábitos, os pensamentos, as ações, a vida, enfim. Esse Espírita está para a vida atual, como os cristãos do primeiro século estavam para a sociedade do seu tempo. O modo de viver daqueles cristãos, a sua conduta diária, certamente também as conversações que sustentavam e o palavreado que usavam, seriam dignos, discretos, sérios e também belos e benéficos. Isso não implicaria beatice, isto é, a pieguice das atitudes forçadas que fingem virtudes que não existem, e nem a tristeza, a hipocondria supersticiosa, que repreende a satisfação do adepto, por julgá-la incompatível com a espiritualização de cada um. O cristão primitivo traria a irradiar da sua alma a alegria imortal daquele que encontrou a verdade e que se aquece e revigora a sua luz, muito embora as amarguras sofridas com as perseguições e os suplícios nobremente testemunhados. Da mesma forma, procede o espírita realmente compreensivo, o espírita legítimo, que assimilou a luz com que sua doutrina lhe devassou o ser, clareando sua mente para a ressurreição pessoal que se impõe. Meu desejo para vocês e para mim mesma, queridos amigos, é que através de cada um de nós, outros corações possam acreditar no bem, no amor e na amizade. Como diz um provérbio chinês, um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com o Espiritismo. O Espiritismo